Na hora que Deus quer Mulher estéreo fica grávida Na hora que Deus quer Corvo vira garçom e jumenta fala Na hora que Deus quer Vento e mar tem que se aquietar Na hora que Deus quiser A muralha cairá Ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Na hora que Deus quer Transforma escravo em governador Na hora que Deus quer Prepara a forca pra quem preparou Na hora que Deus quer Queiro orgulhoso come capim Na hora que Deus quiser Teu sofrimento terá fim Ele quer, ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, ele quer, ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Na hora que Deus quer Transforma escravo em governador Na hora que Deus quer Prepara a forca pra quem preparou Na hora que Deus quer Rei orgulhoso come café Na hora que Deus quiser Teu sofrimento terá fim Ele quer, Ele quer, Ele quer, Ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, Ele quer, Ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, Ele quer, Ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Ele quer, Ele quer, Ele quer Te dar vitória e aumentar a tua fé Aleluya Aleluya E aí